Te via de longe Alguma coisa tentou de me dizer que eu devia te conhecer Então cheguei o esperto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Ouve de mim, porque o resto você fez Me fez No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me fez No mesmo instante eu me apaixonei por você Ei, 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 ei Então cheguei no esperto, mas quando você me olhou As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer Mal sabia eu que isso era tudo que você precisava ouvir Ouve de mim porque o resto você fez Me fez, no mesmo instante eu me apaixonei Você fez, me fez, no mesmo instante eu me apaixonei Por você, por você, por você No mesmo instante eu me apaixonei No mesmo instante eu me apaixonei Por você, por você Hummm